Eu diria que a emoção em assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a emoção é tão grande quanto a consciência da responsabilidade. Hoje, mais do que os 56.363 votos, eu tenho plena consciência de que passo a representar todos os habitantes de Santa Catarina que me concederam esse mandato. Certamente, muito menos como uma autoridade e muito mais como um servidor público. E é assim que eu pretendo desenvolver o meu mandato, mantendo os meus princípios e os meus valores que são inegociáveis. Legenda Adriana Zanotto